Veja bem, Alexandre Meira e Estênio brincando de luta, olha o que aconteceu com a sudália do Estênio. Ele agora vai ficar com um pé na sudália e outro. A cor só vai na cola sem vergonha, deixa eu fazer mais um vídeo. Olha aí, chegou aí a cama. E chegando a cama. A cama. Fazendo um dedo. Esse é o dedo, a minha. Esse é o dedo.